Por que que você deveria utilizar a live foto? Como assim Marília? O que é live foto? Não se preocupe porque na dica de hoje você vai descobrir o que é e pra que serve melhor. Por que que você deveria utilizar a live foto no seu iPhone? Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, vamos lá? A live foto é um recurso que está presente no iPhone e ela dá vida para as suas fotografias. Além de registrar aquele momento como uma foto normal que a gente já conhece, aquela foto estática, ela vai também registrar momentos antes, segundos antes e segundos depois que você apertar o botão para fazer a foto no seu iPhone. Além de registrar e fazer um tipo vídeo curto para você ter também daquele momento, existe um recurso que eu adoro que é para você escolher o melhor frame, o melhor momento daquela fotografia. Inclusive já salvou várias fotos minhas porque a live foto estava ativada. Primeiro vamos aprender a ativar a live foto e é o seguinte, abra a câmera do seu iPhone e observe que aqui em cima tem um símbolo de um solzinho. Se ele estiver amarelo, significa que a live foto está ativada, se não estiver amarela, significa que a live foto não está ativada. Aproveite esse momento e ative agora mesmo. Esse recurso somente está presente nos modelos de iPhone 6s ou superiores. Quando você fizer uma foto e esse recurso da live foto estiver ativada e abrir essa foto lá no aplicativo de fotos no seu iPhone, observe que no canto superior esquerdo vai estar escrito live. Com uma live foto aberta no seu iPhone, agora se você observar bem, no momento que eu fiz essa foto, Eduardo me fez o favor de fechar os olhos. É claro que eu também entendo, eu estava de óculos escuro, em um ambiente muito aberto, muito sol, estava difícil de ficar com o olho aberto, mas eu iria perder essa fotografia se eu não tivesse com a live foto ativada. O que foi que eu fiz? No canto superior direito tem a opção de editar, toque nela e aqui embaixo observe que tem um quadradozinho e você pode arrastar tanto para a direita como também para a esquerda e é dessa forma que você escolhe o melhor frame dessa fotografia. Depois que você escolher o melhor frame, toque em OK que está no canto inferior direito para salvar. Além de você ter esse recurso, essa super vantagem de escolher o melhor frame, você também tem alguns efeitos legais que quando você pensa na foto para esses efeitos, pode sair resultados bem bacana. E para ter acesso a esses efeitos de uma live foto, faça o seguinte, com a foto aberta no seu aplicativo de fotos, deslize o dedo para cima e observe que os efeitos vão aparecer aqui embaixo. E por exemplo, o vai e volta ou então o loop, você quando selecionar a sua foto vai ficar em um vídeo em um desses efeitos, ou vai e volta ou então o loop e isso é bem bacana. Se você gosta de fotografia, não quer correr o risco de perder o melhor momento e se ama fazer fotos do seu netinho, da sua filha ou até de animais, eu super recomendo que você ative a live foto. Para evitar aqueles momentos de eita, fechou o olho, olhou para um lado e esse é apenas um dos diversos recursos que estão presentes na câmera do seu iPhone. E para conhecer diversos outros recursos como o foco, a exposição, algo compartilhado e salvar as suas fotos na nuvem, utilizar a fototeca do iCloud para jamais correr o risco de perder, eu super recomendo que você abra a descrição desse vídeo, toque em um link e assim você vai poder adquirir o livro digital que eu fiz chamado o Guia Detalhado de Foto e Câmera para o seu iPhone. Por hoje é só e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!